Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que você falou de híbridos, cara, o que vai ser da gente daqui uns 10 anos, 20 anos? Porque esses caras vão ser melhores do que a gente, vão querer pegar o nosso espaço e, de repente, vão querer dizimar os normais. Vamos devagar. Estranho isso, né? Não, não, vamos devagar. Olha só, antes disso, você vai comer a salsicha de mosca que está sendo produzida pela USP. E você vai comer... Salsicha de mosca. Não, salsicha eu não como, eu estou evitando salsicha, porque eu fiquei sabendo que acho que demora 25 anos, 30 anos para sair do corpo. Olha só, e você vai comer farinha de larva também, produção da USP. A USP fez uma farinha de larva, proteica, altamente proteica, para você poder consumir. Então, o que a gente tem por agora? Você tem o 5G entrando, o 5G entrando. O 5G, até 2028, ele está acabando com metade dos empregos que você conhece. Metade, metade. Quem está nos ouvindo, coloque aí no chat quantas pessoas ele conhece que já foram demitidas em empresas de micro, médio, grande porte, por conta da inteligência artificial. Ok, nós vamos entrar, a partir do ano que vem, forte com a robótica. A robótica chega ao mercado, né? A Tesla diz que vai vender, o Elon Musk, 20 mil dólares um robô para trabalhar 24 horas por dia, sem férias, sem décimo terceiro, sem atraso, sem doença, sem falta, sem desculpa, fazendo tudo. Você imagina, né? Eu tenho meia dúzia de amigos que estão esperando para começar a comprar e querem botar dentro das suas empresas. Olha só. Mas eu fico pensando, como é que vai ser isso? Como é que a gente vai... Será? Eu não sei. A gente vai viver de quê? O Elon Musk... Trabalhar menos, ter uma vida social melhor. Olha só. E a gente recebe uma mesada, alguma coisa assim, não sei. Pô, a mesada foi a mesada da ideia, né? Mas a gente vai perder espaço. Não, não, não. Olha o que está acontecendo. Começar a plantar fruta aqui embaixo. No Éden, na verdade, olha só, pega a praça pública aí e já começa a fazer horta. Só que vão cobrar, gente, porque a gente está plantando. Olha só. O Elon Musk disse uma coisa incrível. Olha só. Não tem trabalho. E vai ter menos. Fato. Então, nós vamos ter que ter uma remuneração universal. Mais uma forma de controlar a gente. Você vai ter pouco e vai ser feliz. Porque estão reeditando o conceito do Éden. Muita gente não quer acordar 4, 5 horas da manhã, como eu acordo, para começar o trabalho. O camarada quer acordar às 10 horas da manhã, às 11 horas da manhã. Não é isso? E ele quer viver o efeito do profeta da vida. Deixa a vida me levar. Não é isso? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, o cara quer viver dessa maneira. Então, ele disse, vamos ter que dar uma renda para esse cara. Tio Bill resolveu o problema com a farinha de inseto. Então, tio Bill é precursor da farinha de inseto. O mesmo tio Bill que comprou a totatola. Comprou a totatola. Essa é a novidade. E que vai vir turbinada com mRNA. Então, aquilo que houve. O que seria essa sigla? Isso aí, rapaz. Pode falar? Não, essa sigla quer dizer o seguinte. Não, essa sigla é o seguinte. Foi o que foi dentro da picadinha da abelha para poder te proteger do amiguinho de Juan. Então, ele partiu do seguinte princípio, que na cabeça dele, se toda a humanidade for modificada no seu DNA, ela vai conseguir viver melhor. Acredite, se quiser. Esse é o projeto Tio Bill. E junto dele, nós temos uma galera, que a gente tem uma agenda 20 e 30, que eles entenderam que não vai precisar haver gente a mais do que nós temos hoje e que, de fato, o trem está lotado. Quando eu saio de Santa Cruz, eu vou pegando a galera pelo caminho. Não é isso? Ok? Então, quando você chega na altura de Madureira, meu Deus, o trem está bombando, cara. O trem está bombando. E você fica pedindo a Deus para esvaziar o trem. Para respirar. Para respirar. Para respirar. Aqui vai só acontecer em gente dentro. Meu Deus, que aí sai uma galera ali, por causa da baldeação, aquela coisa toda, uma outra galera no Maracanã. E aí, tu chega na central, tu diz, cara, eu sobrevivi. Vou para o metrô. Meu Deus! Tudo de novo. Tudo de novo, né? Em cima daquele processo. Então, os caras chegaram o seguinte. Cara, gente demais. Não é para ter essa galera toda aí. Não é mais necessário ter essa galera toda. E coincidência ou não, né? Na geração do Diegão, o Diegão é mais novo, né? O Diegão é mais novo. Mais novo. Ó, Diegão, Diegão. A galera, a galera, né? Não faz mais sexo, ok? Eles querem jogar videogame. É isso, né? Jogar videogame. É isso aí. Não fazem mais sexo. Nada conta, Diego. Continua jogando videogame. Os caras não estão fazendo sexo. Para mim é muito importante que as pessoas continuem jogando videogame. Olha só, só, só. A quem precisa, né, Diego? A quem precisa. Aí tu vê. Aí o camarada, né? Não está fazendo mais sexo. Com a leitura procreativa. Porque agora não precisa mais procriar, né? E aí agora o camarada tem, né? A maneira de se satisfazer virtualmente. Virtualmente. Então, sexo virtual, não é isso? Ele vai lá, faz uso, né? Da pornografia. Ele vai lá e faz o sexo através da tela. Tem até aqueles óculos, né? Também de realidade virtual, né? Isso, metaverso. Metaverso. Com esse objetivo agora. Então, você vê que você tem uma humanidade que ela se distancia do processo biológico-analógico e ela mergulha no processo tecnológico. É o que está acontecendo. E o que é mais interessante, né? É que isso aconteceu. Isso está acontecendo. E a grande maioria das pessoas está dormindo. Elas estão vivendo, né? Como você falou, né? Alex, é o apocalipse. A impressão que dá é que o cara está indo para a beira de um abismo. Isso aí é fato, né? Então, eu já tenho o Brasil hoje com milhões de pessoas desempregadas. Fato. Eu tenho 4 milhões de jovens chegando ao primeiro emprego desde 2020, em dezembro, a cada ano, até 2030. Então, nós estamos em 2023. Ó, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Cara, vai chegar a 28 milhões de gurias. Ok? Eu já sou um sexagenário. Não é isso? Os caras já não fazem mais sexo. Não é isso? Os caras estão comendo comida de borracha. Meu Deus! Né? Eu vou no cemitério e se enterra mais velho ou jovem. O que você acha que está morrendo mais? Mais jovem? Jovem. Em idade reprodutiva. Só uma coincidência. Os índices de infarto, AVC e câncer estão maiores nas mulheres de 30%. Ele está a 40 anos. Sabia disso? Idade de reprodução. Então, chama a atenção... É menos uma criança ou duas ou três. Não, não. Chama a atenção às matrizes de reprodução. Como se você pegar a quantidade de mortos na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na gripe espanhola, na Europa, você vai entender por que a densidade demográfica lá é negativa. Cara, eles só foram perdendo. Ok? E junto disso, se iniciou uma cultura, na década de 60, junto com o anticoncepcional, para que a mulher não engravidasse. E tem muita família, a família assim que eu digo, eles acabam casando, namorou, casou e não querem ter filho. Na Europa tem muita família assim. Sim, sim. E isso, com a possibilidade no futuro, deles escolherem no supermercado. Eles vão no supermercado e compram uma criança. É verdade. Vai ser um filme aí agora. Vai entrar um filme agora sim. A galera vai lá e compra o ovinho lá com uma criança ali. Leva o cara, fica andando passinho para baixo, o menino passinho para baixo. Muito interessante o filme. Muito interessante. Eu vi alguns takes do filme, eu achei interessantíssimo, porque nós estamos literalmente caminhando para isso. Então, o que acontece agora? Você tem um homem físico, físico. Você tem um homem metafísico, metafísico. E esse homem físico, ele não está conseguindo alcançar a questão metafísica, que é a questão espiritual. O apóstolo Paulo fala algo muito legal. Ele diz o seguinte, o carnal não discerne nada. É um sem noção. Ok? E o espiritual, ele discerne o carnal, ele discerne o espiritual e de ninguém ele é discernido. Ele é sinistro. Percebeu a parada? Então, esse grupo de sinistros cada vez é menor. Mas quando você diz carnal, é o cara que é materialista? É o camarada que ele não consegue alcançar a metafísica. O processo do espiritual. Lembra que Jesus disse o seguinte, olha só. Pai, eu te dou graça porque tu revelaste aos seus pequeninos. Né? Ok? Então, nunca foi projeto de Deus pegar um pós-doctor e se revelar a ele. Acontece. Paulo seria um exemplo de um pós-doctor hoje. Ok? Mas, quantos Paulos ao longo da história? Tu compreendeu? Então, ele procurou se revelar a quem? Aos simples. Ok? E essa galera simples, eles entram na dimensão metafísica, na dimensão espiritual, que é a dimensão da fé. Se você olhar nos dias atuais, a fé está morrendo.